Analisando o sonho aqui da irmã, já sonhei com a minha irmã, ela falando, que é pastora. E uma cobra grande, ou seja, hereditária, alguma coisa, uma coisa hereditária, passava por debaixo de suas vestes, ou seja, passava por debaixo de suas pernas, suas vestes, e entrava pela boca dela. Olha que imagem mamá, cabra. Entrava pela boca dela. E ela tem sofrido muito com ataques de enfermidades. Já fez tratamento contra câncer. Então, possivelmente, essa enfermidade tenha cunho espiritual. Não quer dizer que seja só espiritual, mas tenha cunho espiritual. Então tem que orientar sua irmã para que, em nome de Jesus, ela repreenda esse mal, que ela se trate na carne, mas tenha aí um espírito. E esse espírito é de enfermidade, é a cobra da enfermidade. Esse espírito, poucos pastores falam nela, porque são terríveis. São espíritos que vivem da energia das doenças. Mas pode uma pastora, ou um crente, ou um católico, ou um cristão, sofrer com esses ataques? Pode. Olha aí, o sonho dela mostrando. E quem sonhou foi a irmã. Por que a irmã sonhou? Porque é a irmã. Pode ser uma macumba, pastor? Pode. Ou seja, a pastora pode estar emacumbada. Então, que Deus socorra a serva de Deus. Então, possa ser também que, por ser pastora, ela mexeu com alguma coisa e alguma coisa está atacando ela, que entrou pela boca dela. Então, esse sonho é muito macabro e mostra a existência de um espírito chamado espírito de enfermidades. Os pastores que eu convivi há muito tempo, só tinha um ou era dois que falavam nesse tipo de espírito. Esse tipo de espírito, eles vivem de doença. Quando eles atacam a família, eles precisam de alguém doente. Então, eles adoecem alguém e, às vezes, a pessoa fica doente. Os médicos dizem que não tem, mas ela fica, ou ele. E ali ele fica sobrevivendo daquele cara. E demora muito a morrer. Muito mesmo, né? Quando é esse caso, assim, de espírito de enfermidade. E a pessoa fica deitada na cama, fica sofrendo, fica sofrendo, ele vive dessa energia. No caso aí da pastora, pode ser vários motivos. Pode ser um ataque espiritual, pode ser um demonio hereditário, pode ser uma macumba, né? Mas sabe-se que essa enfermidade que ela tem, que todas as pessoas podem ter, mas tem um cúnion espiritual. E como essa cobra é grande, isso pode estar ligado a um príncipe, a um demônio hereditário ou uma macumba. Só analisando o caso é que se pode dizer. Agora, esse tipo de espírito é perigosíssimo, porque ele vive exatamente de sofrimento na área da enfermidade, né? Ok? O tamanho da cobra mostra a autoridade dela. É, geralmente, cobra grande significa príncipe. Ok? Interessante, né? E macabro, esse sonho é muito macabro.